Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que estejam todos bem. Olha a novidade que trago para o canal hoje, criação minha, tá bom pessoal? Olha para vocês verem, essa galinha porta temperos, olha para vocês verem, o acabamento ficou perfeito, ficou muito linda também, né? Ficou lindíssima essa galinha, espero que vocês façam e que gostem também, viu? Hoje eu vou estar passando a receitinha dela para vocês, tá bom? Desde já quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no meu canal, tá bom? E você ainda que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Porque está cheio de novidades aqui no canal, tá bom? Deixe o seu joinha, deixe o comentário aí para estar fortalecendo o canal, tá bom? Agradeço a todos vocês de coração. Então vamos embora para a nossa videoaula de hoje? Os materiais que a gente vai estar usando, a gente vai estar usando a linha vermelha, a verde e a amarela, tá bom? Fio grosso de seda, tá? A gente vai estar usando um lacinho desse aqui também, vai estar usando a tesoura 1.5, né? Um cortador, um isqueiro para estar queimando os fios, né? Um par de olhinho, pode ser desse colorido ou do outro. A gente vai estar usando a maquininha de cola quente e vai estar usando um par desse aqui, ó. Que é a crista de baixo e o bico, tá? Eu já deixei adiantado para adiantar o vídeo, para não ficar longo. Vai precisar também de uma garrafa pet de 3 litros, tá bom? Aí vocês vão vir aqui na marquinha que já tem aqui na garrafa pet, tá vendo? Vocês vão cortar um pouquinho para cima e depois acertar na marquinha, tá bom? E aqui vocês vão cortar aqui na marquinha também, ó. Aqui na marquinha, vocês cortam um pouquinho para frente e depois acertam, tá bom? Aí vai ficar assim, ó. Tá? E vocês vêm com o furador de papel, eu furo aqui e a outra parte vai ficar assim. Aí vocês furam a outra parte também, tá bom? Aqui, ó, a parte de baixo da nossa galinha porta-tempero tem 6 centímetros. Se vocês quiserem fazer do tamanho da minha, tá? E a parte de cima tem 13 centímetros, tá bom? Então, vambora começar a nossa videoaula de hoje. A gente vai começar com o fio de seda grosso. Com a nossa linha verde, tá? Mas vocês podem estar fazendo da cor de suas preferências aí, tá bom? Vou só ajeitar a câmera e já volto. A gente vai fazer aqui o círculo mágico. Se você não souber fazer o círculo mágico, pode estar fazendo de 3 a 4 correntinhas, tá bom? Aí a gente vai começar com o círculo mágico aqui, ó. Aqui a gente vai levantar 3 correntinhas. 1, eu solto 1, 2, 3 correntinhas. E aqui dentro a gente vai fazer mais 28 pontos altos. Totalizando lá no final, 30 pontinhos altos, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Aqui, pessoal, ó, já fiz meus 30 pontinhos altos. Eu venho aqui na terceira correntinha e vou prender aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá bom? Meu ponto é meio apertado. Aí vocês puxam aqui, ó, corta esse fio, pode queimar, tá bom? Agora aqui eu vou levantar 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Ficando assim o nosso trabalhinho, tá vendo? Agora aqui, ó, eu vou vir aqui no pezinho aqui, eu vou fazer mais um pontinho alto. Ficando assim, 2 pontinhos altos. Agora, pra cada ponto alto da base, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos, tá bom? Pra cada pontinho alto, a gente vai fazer um aumento, que é 2 pontos altos sobre o ponto alto, tá bom? Assim a gente vai fazer até lá no final e lá no final eu volto com vocês, tá bom? Aí, ó, nosso trabalhinho ficou assim. Agora eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo, tá bom? Então, tá ficando assim o nosso trabalhinho. Agora, nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer assim, ó. Vai levantar 1, 2, 3 correntinhas e pra cada ponto alto de base, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Aqui nessa carreirinha a gente não vai ter aumento. Vai ser ponto alto sobre ponto alto até lá no final, tá bom? Lá no final eu volto com vocês. Ficando assim. Então, pessoal, ficou assim. Agora eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Tô chorrendo fazendo barulho ali. Tá, gente? Se o vídeo estiver um pouco escuro, gente, é porque aqui o tempo tá nublado, tá? Não sei se vai chover, se vai fazer frio. Aí aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui no pezinho e vou tá fazendo mais um pontinho alto, aqui vai ter um aumento. Tá? Aí eu vou fazer aqui... 7 pontinhos altos, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto. Aqui, ó. Eu fiz meus 7 pontinhos altos. Agora eu vou fazer mais um aqui, ó. E no oitavo a gente vai ter um aumento, que é 2 pontinhos altos juntos. Tá bom? Aí eu vou fazer aqui mais 7 pontinhos altos. E no oitavo a gente vai fazer o aumento. Tá bom? Não tem segredo. Então, aqui nessa carreirinha a gente vai distribuir 5 aumentos, tá? Que é 7 pontinhos altos e no oitavo a gente faz 2 que é o aumento, tá? Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Então, pessoal, ficou assim o nosso trabalhinho. Aí eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Tá bom? Agora aqui eu vou levantar 1, 2, 3 correntinhas e pra cada pontinho alto de base a gente vai fazer um ponto alto, tá bom? Nessa carreirinha a gente não vai ter aumento. Agora vai ser só carreirinha de repetição também. A gente vai fazer ponto alto, sobre ponto alto, ponto alto, sobre ponto alto. Eu vou falar pra vocês quando a carreirinha que a gente vai fazer, aí vocês fazem a de vocês e eu faço a minha aqui, tá? A gente vai fazer essa carreirinha toda de ponto alto sobre ponto alto, tá? A próxima carreirinha também vai ser ponto alto sobre ponto alto, tá? A gente vai ter que ter 4 carreirinhas dessa aqui, de ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Então, aqui, pessoal, ó, já fiz as minhas 4 carreirinhas, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou pegar aquela parte de baixo da garrafa que eu cortei, ó. Vou encaixar aqui, ó. Essa aqui é a parte de baixo, tá? Agora, o que que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá prendendo a nossa capinha aqui na nossa garrafa. A gente vai vir aqui, ó. No buraquinho, né? Não soltou aqui, pera aí. A gente vai vir aqui no buraquinho aqui, ó. E vai tá fazendo 2 pontinhos baixos aqui dentro. Prender. Aí, a gente vem pro próximo buraquinho e faz mais 2 pontinhos baixos, tá? Assim, a gente vai prender a nossa capinha de crochê aqui na nossa garrafinha pet. Aí, eu vou tá prendendo a minha aqui. Cada buraquinho, a gente faz 2 pontos baixos, tá? Eu vou prender a minha aqui até lá no final. E lá no final, eu volto com vocês, tá bom? Então, aqui, pessoal, já prendi a minha. Eu já cortei o fio, já queimei, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai tá pegando o fio de cedo da grossa, o branco, né? E vai tá fazendo assim. A gente já vai dar acabamento nessa parte aqui, pra ficar mais fácil pra gente. Eu vou deixar ela pronta, pra gente começar a outra parte. Tá bom? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai vir qualquer buraquinho aqui prender, ó. Com um ponto, vou prender o meu com um ponto baixíssimo. Vocês prendem aí do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui, a gente vai levantar uma, duas, três correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, no mesmo buraquinho, e faço mais um pontinho alto. Ficando assim, tá vendo? Aí, eu venho aqui, ó. Aqui tem que ter um pouco de paciência, viu? Eu venho aqui no outro buraquinho, e faço um pontinho alto aqui. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Tá? A gente vai fazer o picôzinho. Aí, eu venho aqui, ó, nessas duas correntinhas aqui, ó. Quer ver? Fazer as duas correntinhas, busco pro fio, laço e faço um ponto baixo. E venho aqui nesse buraquinho e faço um ponto alto. Mesmo lugarzinho, faço mais um pontinho alto. Laço e venho aqui no próximo e faço um ponto alto. A gente fez aqui, ó, um lequezinho, tá vendo? Com três pontinhos altos, um picôzinho e três pontinhos altos. Agora, a gente vai vir aqui, ó. A gente vai pular um ponto e vai vir no próximo e fazer um ponto alto. Eu tô soltando. Aí, a gente pula um ponto e no próximo a gente repete o leque. No mesmo buraquinho a gente faz dois pontinhos altos. E no próximo a gente faz um pontinho alto. Tá bom? Faz o ovo. Minha linha tá agarrando. Faz o picôzinho e mais três pontinhos altos. Tá bom? Aí, pula um ponto e no próximo a gente faz o ponto alto. Tá bom? Não tem segredo, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência nessa parte aqui. Aí, eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Aí, pessoal, aqui, ó. Já fiz as minhas, tá vendo? O acabamento aqui. Aí, eu já fiz duas correntinhas. Cortei o fio e queimei. O ponto ficou assim. Essa parte tá pronta. Agora, a gente vai fazer a parte de cima da nossa galinha. A gente vai fazer aqui um ponto, o círculo mágico. Puxar aqui, ó. Vai fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro, a gente vai ter que ficar... Vou fazer mais vinte pontos altos, tá? Aqui, eu tenho dois e vou fazer mais vinte. Então, aqui dentro do círculo mágico, eu vou ter que ter vinte e dois pontinhos altos, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Aqui, eu já fiz os meus vinte e dois pontinhos altos. Agora, eu venho aqui e prendo a terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar uma correntinha e vou vir aqui no pezinho e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, essa carreirinha não tem segredo, viu? É ponto baixo sobre ponto alto. Assim, a gente vai fazer até lá no final. No final, eu volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui no final, eu venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e venho aqui no pezinho e faço mais um ponto baixo. Então, agora é só carreirinha de repetição, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. A gente vai ter que ter aqui, ó. A gente fez a primeira e a segunda. A gente vai fazer mais seis carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. A gente vai ficar aqui com oito carreirinhas, tá bom? Eu vou fazer a minha e já volto com vocês. Então, aqui eu já fiz, eu já cortei o fio e queimei. Agora, eu vou pegar o meu fio de cedo verde, vou vir aqui, ó. E vou prender aqui com um ponto baixo. Vou levantar uma, duas correntinhas. E vou vir aqui no pezinho aqui, ó. E vou fazer mais um pontinho alto. No próximo ponto baixo, eu vou fazer dois pontinhos altos. Então, nessa carreirinha, pra cada ponto baixo de base, a gente vai fazer dois pontinhos altos juntos, tá? Pra cada ponto baixo de base, a gente faz dois pontinhos altos juntos. Então, assim, a gente vai fazer até lá no final. Lá no final, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou levantar uma, duas, três correntinhas. Agora, nessa carreirinha, vai ser ponto alto sobre ponto alto, até lá no final. Tá bom? Ponto alto sobre ponto alto. Aí, depois que a gente fizer essa carreirinha de ponto alto sobre ponto alto, a próxima vai ser a mesma coisa. Vai ser ponto alto sobre ponto alto. Tá bom? Vai ser só carreirinha de repetição. Então, a gente tá fazendo essa aqui. A gente vai ter que fazer mais oito carreirinhas de ponto alto sobre ponto alto. A gente vai ter que ficar com nove, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas nove carreirinhas de ponto alto sobre ponto alto. Então, no final, eu volto com vocês. Então, aqui, ó, já fiz as minhas nove carreirinhas. Agora, eu vou pegar a minha garrafa pet, a parte de cima, e vou tá colocando aqui assim. Ficou assim, tá vendo? Agora, a gente vai tá prendendo igual a gente prendeu aquela outra parte, tá? A gente vai fazer aqui dois pontinhos baixos pra cada furinho, tá bom? A gente vem aqui e faz dois pontinhos baixos. Passa pro outro furinho e faz mais dois pontinhos baixos. Assim, a gente vai fazer em volta a carreirinha toda, tá? Até lá no final. Lá no final, eu volto com vocês. Então, pessoal, ó, já prendi aqui, tá vendo? Ficou assim. Agora, a gente vai fazer a crise da nossa galinha. A gente vai pegar aqui, ó, em qualquer buraquinho que vai prender, tá? A gente vai tá prendendo aqui com um ponto baixíssimo, um ponto baixo. Vou prender o meu com um ponto baixo. E vou levantar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Tá vendo? E vou vir aqui, ó. Vou prender aqui com um ponto baixo. E vou fazer mais seis correntinhas. Vou fazer as minhas aqui e já volto. Fiz as minhas seis. Agora, eu vou vir aqui, ó. Os pontos altos aqui e vou prender com um ponto baixo. E vou fazer mais seis. Uma, duas. A minha soltou. A gente sempre solta, né? Fazer as minhas aqui e já volto. Aí, ó. Já fez as minhas seis. Agora, eu vou vir aqui, ó. Ponto baixo e vou prender com um ponto baixo. Tá vendo? Vou levantar uma correntinha. Vou virar aqui. E aqui dentro. Eu vou fazer oito pontinhos altos, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Então, aqui, pessoal. Fiz as minhas oito. Agora, eu faço uma correntinha. E venho aqui no mesmo lugarzinho e prendo com um ponto baixo. Tá bom? Aí, passo pra cá. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. E aqui, eu vou fazer dez pontinhos altos aqui dentro. Tá bom? Já volto. Aí, eu faço uma correntinha e venho aqui dentro e prendo com um ponto baixo. Tá? Aí, eu passo pra dentro do outro espacinho. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. E faço os oito pontinhos altos aqui dentro. Lá no final, eu vou fazer uma correntinha e prender com um ponto baixo. Tá? Já volto. Então, pessoal. Ficou assim. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui na parte de baixo. A gente vai pegar o nosso fio branco. Fazer o nosso nozinho inicial aqui, ó. Vai prender aqui em qualquer buraquinho aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Aqui, a gente vai levantar. Uma, duas, três correntinhas. Vai vir aqui e fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas. Vai vir aqui e vai fazer mais dois pontinhos altos. Então, aqui, a gente vai fazer um lequezinho com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontinhos altos, tá? Aí, a gente vai fazer uma correntinha de separação, pular um ponto e vem no próximo e faz um ponto alto. Pula um, vem no próximo e faz um pontinho alto. Uma correntinha de separação, pulo um, vem no próximo e repito o lequezinho aqui dentro, tá? Aqui, a dois pontinhos altos, duas correntinhas e dois pontinhos altos, tá bom? Assim, a gente vai fazer até lá no final. Lá no final, eu volto com vocês. Terminar isso aqui. Vendo? Vai ficar assim, ó. Lá no final, eu volto. Então, pessoal, ficou assim, ó. Prendi aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo pra dentro do leque. Aqui dentro do leque, a gente vai repetir o leque, tá? Levantar uma, duas, três correntinhas e vai repetir o leque, que é dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontinhos altos aqui dentro. Vai ser a mesma coisa. Vai aqui dentro de leque. Só que agora, aqui, a gente vai fazer duas correntinhas. Vai vir aqui sobre o ponto alto e fazer um ponto alto. Duas correntinhas e leque dentro de leque, tá bom? Então, não tem muito segredo. É só repetir o leque dentro de leque, fazer duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e leque dentro de leque. Tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, ficou assim o nosso trabalhinho. Agora, eu vou pegar o fio verde, vou vir aqui dentro de qualquer leque aqui e fazer aqui um ponto baixo. Vou levantar. Uma, duas correntinhas e vou fazer aqui três pontinhos altos. Dois, né, que eu já fiz um, fazer mais dois. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, e faço o picôzinho, um ponto baixo. Tá? Aí, venho aqui dentro e faço mais três pontinhos altos. Um, dois, três, faço duas correntinhas e venho aqui, ó, faço ponto alto sobre ponto alto. Meu soltou. Duas correntinhas e venho aqui, repito, o leque com três pontos altos, faço o picôzinho e mais três pontinhos altos. Assim, a gente vai fazer até lá no final. Lá no final, vocês cortam o fio e arrematam. Então, pessoal, ficou assim o nosso trabalhinho. Vocês dão uma ajeitadinha, uma puxadinha assim. Tá bom? Agora, a gente vai tá pegando o fio branco, tá fazendo a asinha da nossa galinha, tá? A gente faz o círculo mágico. E aqui dentro do círculo mágico, a gente vai tá fazendo 20 pontinhos altos. Tá bom? A gente faz o círculo mágico aqui. A gente vai levantar aqui três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui dentro do círculo mágico, a gente vai fazer 20 pontinhos altos, tá? Vou fazer o meu já volto. Aqui, eu já fiz os meus 20 pontinhos. Agora, eu vou levantar aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pezinho e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui vai ficar dois pontos altos. No próximo pontinho alto, a gente vai fazer mais dois pontos altos. Então, nessa carreira, pra cada ponto alto de base, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Tá bom? Assim, a gente vai fazer até lá no final. Lá no final, eu volto com vocês. Então, ficou assim. Agora, eu vou levantar uma, duas, três correntinhas. Pra cada pontinho alto de base aqui, eu vou tá fazendo um ponto alto. Tá bom? Assim, a gente vai fazer até lá no final. Tá? No final, eu volto com vocês. Aqui, ó. Já terminei, já arrematei e queimei o fio. Agora, eu vou vir aqui nesse pontinho alto aqui. Vou prender com um ponto baixo. Enquanto eu vou apertar, vou levantar aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou vir aqui na primeira aqui, ó. Vou prender com um ponto baixo. Vou vir aqui no próximo ponto, prender com um ponto baixo. Vou levantar, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, que é o picôzinho. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Tá vendo? Assim, a gente vai fazer em volta toda. Eu já volto com vocês. Às vezes, vocês cortam o fio e queimam. Então, pessoal, ficou assim, tá vendo? A gente vai precisar de duas dessas. Tá bom? Agora, a gente vai fazer o rabinho. A gente vai fazer o círculo mágico. E aqui dentro, a gente vai levantar uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro do círculo mágico, a gente vai fazer 25 pontinhos altos. Tá bom? A gente vai ter que ficar com 26 pontinhos altos. Lá no final, eu vou fazer o meu. Aqui, lá no final, eu volto com vocês. Aqui, ó. Já fiz os meus 26 pontinhos altos. Agora, eu vou levantar uma, duas, três correntinhas. E pra cada ponto alto de base, eu vou fazer dois pontos altos. Tá? É a mesma coisa da asinha lá. Dois pontinhos altos pra cada ponto alto de base. Tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, ficou assim. Agora, eu vou levantar. Deixa eu ver a minha agulha aqui. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Tá bom? Essa carreirinha não vai ter aumento. E assim, as próximas carreirinhas vão ser de repetição. Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui de ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer mais duas, sem ficar com três. E já volto com vocês com as minhas prontas. Então, pessoal, nosso trabalhinho ficou assim. Agora, eu vou pegar o fio verde. E vai vir aqui qualquer... Aqui, prender aqui com um ponto baixo, tá? Aqui vai ser a mesma coisa da asinha lá. A gente vai levantar aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prender aqui com um ponto... O meu sempre solta. Com um ponto baixo. Aí, vai vir aqui, ó. Não vai pular nenhum. Vai vir aqui e prender com um ponto baixo. Aí, vai fazer quatro correntinhas de novo. Repetir aqui, fazendo picôzinho. E prender aqui com um pontinho baixo. Assim, a gente vai fazer até lá no final, tá bom? Lá no final, vocês cortam o fio e queimam. E eu já volto com vocês para a gente estar finalizando a nossa galinha. Então, pessoal, ficou assim, tá bom? Agora, a gente vai estar colando as nossas peças. Então, eu vou vir aqui, ó. Um pinguinho de cola quente. Deixa eu redar a câmera para cá, para dar para vocês verem. Um pinguinho de cola quente aqui. Um pinguinho de cola quente aqui. Vou vir. Vou estar colando o nosso olhinho. Vocês ignoram o barulho aí, viu, gente? Porque não tem jeito de eu gravar sem barulho, não. Tá? Aí, pessoal, tive que parar por causa do barulho, tá bom? Agora, aqui, eu vou vir aqui, ó. Vou passar nas duas aqui, ó. E vou estar colando também, tá? Do jeito que eu já expliquei para vocês em vários vídeos. Vendo? Agora, eu vou passar aqui na outra também, ó. Vou estar fixando aqui. Tá vendo? Olha como ela ficou linda. Ficou assim. Agora, eu vou passar cola quente aqui em volta, tudo aqui, ó. E vou estar vendo aqui, qualquer lugarzinho aqui, ó. Eu vou estar colando ela aqui. Fazendo assim. Tá vendo? Assim, eu vou fazer na outra aqui. Vou passar cola quente em volta dela todinha, ó. E vou vir aqui desse outro lado, na mesma direção, e vou colar ela aqui. Ficando assim. Tá vendo? Olha que linda. Vou pegar o rabinho dela agora, ó. Vou passar cola quente aqui em volta, tudo, ó. E vou pegar e vou vir aqui, ó. Vou fixar ele aqui atrás. Depois que a gente fixar aqui, a gente abre ele aqui. Tá bom? Agora, eu vou pegar o meu lacinho. O meu lacinho, eu quis colocar ele vermelho, viu? Vou passar cola quente nele aqui. E vou vir aqui e vou colocar ele aqui. Eu quis o meu vermelho, pra destacar. Mas, se vocês quiserem colocar o verde, pode estar colocando. Aí, vocês ajeitam a asinha e o rabinho, tá bom? Vou ajeitar a câmera aqui, pra mostrar pra vocês como que ficou e já volto. Então, pessoal, o nosso trabalhinho ficou assim, tá vendo? Ficou muito lindo, tá? Aqui onde eu moro, eu vendo 45, 50 reais, tá bom? Espero que vocês façam de vocês aí e que vocês gostem também, tá bom? Então, bom final de semana pra cada um de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!